Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. Gente, eu tô na feira, eu tô começando aqui por isso que eu tô de máscara, começando o vídeo aqui na feira mesmo que não deu tempo de fazer lá em casa. Quem me acompanha no Instagram viu que chegou barbante pra gente e tudo mais na hora que a gente tava saindo, então foi uma correria danada. Mas já vou começar gravando aqui pra vocês verem, gente. Quem ainda não conhece meu canal, convido pra dar uma olhadinha em todos os nossos vídeos, tem vlog de produção, algumas vídeo-aulas e o vídeo aqui na feira. Lembrando que sempre no final, gente, eu deixo o valor, só que dessa vez eu vou fazer diferente, eu tô tirando foto de tudo que eu tô vendendo, então também vou postar foto. Olha só, gente, consegui, né, pra quem me acompanha aqui, consegui dar a volta aqui, ó, nos guardadapos. Não estão todos com biquinhos, porque eu tô também vendo aqui na feira esses cem biquinhos, mas olha que charme que ficou eles aqui. Leandro tá aqui, ó, crochetando um pouco. Agora eu vou virar pra mostrar certinho tudo pra vocês. Então, pessoal, tô aqui do lado de fora da barraca pra vocês verem como que é a visão da pessoa que chega. Então tá aqui esses lindos tapetes, olha só quantos que eu tenho. Quem me acompanhou no primeiro dia de feira viu que já vendemos muita coisa. nós estamos fazendo uma semana inteira de feira, gente. Então, tô mostrando pra vocês todos os dias. Tô colocando um pouco separado eles no canal, mas tô aqui todos os dias na feira. Aqui é uma feira livre. Olha só os tapetões, gente, coisa mais linda. Olha, assim fica a visão dos guardanapos. Aqui é uma feira livre, onde tem de tudo. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Estão vendo? Não é de artesanato, ela é uma feira livre de agricultor. Então tem a gente aqui, ó, estamos com alguma promoção de tapetinhos. Olha, pessoal, pastel, olha só, gente, quanta gente tem aqui hoje. A feira tá cheia, graças a Deus. Ó, tem gente vendendo pão aqui do nosso lado. Então é uma feira livre normal que a gente paga pra participar. E nós estamos aqui, ó, trabalhando e vendendo nosso crochêzinho. A gente já sai daqui que eu tô atrapalhando o povo passar. Pronto. Vendendo o nosso trabalho. Ali tem sacola, né, que a gente deixa sacola. Nossa caixa tem mais sacola dentro. Aqui já é separado. Uma moça falou que vai voltar depois pegar, então já tá separadinho. A gente coloca em caixa, gente, pra não sujar nossas coisas. Aí o Leandro tá aqui fazendo um tapete de melancia, que é uma encomenda. Não mostrei pra vocês, mas já entreguei duas encomendas hoje. Passou reto. Não consegui filmar, mas o resto é tudo aqui, ó, gente. Filmando e eu tô tirando foto. Depois no final eu vou colocar, tá bom? Então estamos nessa visão. Ainda deve ser umas, acho que nem 5 horas ainda é, gente. Então mais tarde depois eu volto mostrando pra vocês. Porque isso aqui, ó, pessoal, nem saiu do serviço ainda. 5h16. Que hora? 5h16. 5h16. O pessoal ainda não saiu do serviço. Então hoje o dia promete ser bem movimentado. Depois eu volto com vocês. Pessoal, tá escuro, mas ainda são 6h15 da noite e eu quero mostrar pra vocês o movimento que tá aqui. Nós estamos comendo fumaça aqui, mas tá tudo certo. Deixa eu mostrar pra vocês. Cada espetinho aqui na frente, gente, estamos comendo fumaça, ó. Tá tudo meio ciso, cada espetinho, mas tá tudo certo. Olha só quanta gente tem. Esse é o lado de cima. Não veio hoje a moça da flor aqui, por isso que tá vago do nosso lado. O moço do pão, gente, já vendeu todos os pães. Agora, olha lá o movimento. Gente, tá cheio até lá em cima. Vocês estão vendo que ela vem aqui, ó, e ela sobe até lá em cima? Então tá tudo cheio lá pra cima que nós estamos aqui na ponta. Lá tá lotadinho de gente. Olha lá, ó. Estamos aqui de boa na fumaça. Mas fazer o quê, né, gente? Então estamos aqui, assim, já vendemos, graças a Deus. Vocês conseguem descobrir, gente? Só olhando o que já foi vendido? Acho que não, né? Muita coisa aqui. O Leandro ainda tá ali, ó, crochetando. E eu tô ali sentadinha tentando fazer um bico. Mas só queria mostrar pra vocês quanta gente. E vocês estão vendo, gente, que tem uns trailers assim? Quando os trailers são de bico na rua, tá vendo que ali tem uma rua? Eles colocam a mesa ali pra trás, olha. Então olha quanta gente sentada. Então vocês estão vendo todos aqui de gente? Todas as ruas que são atravessadas, tem mais gente ainda sentada. Muito legal. Então, ó, só pra vocês terem uma noção, gente. Agora eu sentei pra conversar com vocês. Vocês estão vendo ainda que tá claro. Ainda tem um restinho de sol ali. Mas aqui em Dracena a gente pega muita encomenda. Então nós já tivemos algumas encomendas. Depois eu vou contar pra vocês o que foi de encomenda, tá bom? Mas aqui é muito normal, tem mais encomenda do que venda. Mas ainda bem que já vendemos um pouquinho, sim. Ó, tá ali trabalhando. Criança passando com bicicleta, gente, fazendo barulho. Mas então é isso, gente. Não vou mostrar muito hoje da feira, não. Porque hoje tá uma correria realmente bastante, gente. Mas depois eu venho falando pra vocês tudo certinho, tá bom? Bom, pessoal, hoje já é um novo dia. E eu quero dar o fechamento pra vocês da feira lá de Dracena. Lembrando que foi o nosso primeiro dia lá em Dracena com a nossa promoção. Bom, Dracena foi vendido de tudo. E dessa vez vamos fazer diferente. Tiramos fotos e vou colocando aqui do lado as fotos dos tapetes que foram vendidos. Gente, as fotos não tão bonitas, preparadas, nem nada. Fomos vendendo e tirando a foto em cima da bancada mesmo, rapidinho. Porque tinha muita gente. Vocês viram quantas pessoas tinham lá? Foi assim, primeira vez que a gente vai que tem tantas pessoas. E nós batemos nosso recorde de venda. Vocês acreditam? Nós até agora não estamos acreditando. Mas eu vou colocando aqui do lado os valores, tá bom? Não filmamos muito lá, gente, porque foi muita correria realmente. Tanto saindo daqui quanto lá. Então vamos lá, gente. Vou colocando aqui. Vou começar, gente, colocando aqui do lado. Porque nós levamos encomendas. E sempre quando eu pego encomenda da feira e entrego na feira, eu conto aqui também. Bracena tivemos mais encomendas. Tivemos acho que mais duas encomendas que vamos entregar na feira. Então sempre contamos lá. Acho que deu pra entender, né? Então foi uma passadeira de R$120,00, mais um jogo de banheiro de R$150,00. Aí o resto que eu vou falar aqui, gente, não foi encomenda. Foi tudo pronta entrega que foi vendido, tá bom? Então foi um tapete peludinho que estava na promoção de R$35,00. Um tapete peludinho que também estava na promoção de R$30,00. Um tapete de R$25,00. Agora um tapete tunisiano de R$50,00 não estava na promoção. Um retangular de R$40,00 também não estava na promoção. Um par de tapete espiral de R$70,00 que não estava na promoção. Depois também foi vendido um tapete azul com amarelo de R$45,00 que não estava na promoção. Um tapete marrom com marrom fantasia, assim, acho que no meio, se não me engano, em volta. Agora eu não lembro, gente, mas a foto está aqui. R$45,00 também não estava na promoção. Uma passadeira de R$70,00 que não estava na promoção. Então vocês repararam como a promoção chamou a atenção? Aqui nós vendemos muitas coisas que realmente não estavam na promoção. Eu acredito que dois tapetes, gente, que foi vendido que estavam na promoção. Que são os peludinhos de R$35,00 e de R$30,00. Esse outro tapete de R$25,00 não estava na promoção, tá bom? Esse preço é para alguns tapetes que eu coloco para chamar a atenção. Então apenas dois tapetes de promoção, as outras todas não estavam na promoção. Então sim, vendemos muito bem. Gente, adivinha o total? Vocês não vão acreditar. Deu R$650,00. Gente, R$650,00. Praticamente meio salário mínimo que a gente conseguiu vender lá. Estamos assim, não estão nem sabendo o que está acontecendo. Se é pelas férias, o que aconteceu que a gente conseguiu vender tanto assim. A gente está super feliz. Assim, não tem nem palavras. E gente, eu faço esses vídeos para incentivar vocês também a vender as peças de vocês, tá bom? Seja na feira, seja em frente de casa, seja na internet. Filma, gente. Toma coragem. Filma esse tapete aí. Mostra. Pega ele na mão. Faz bastante propaganda porque a gente tem que vender. Porque a gente gosta de crochetar, mas muitas vivem disso. Trabalham com isso. Então, gente, bora perder essa vergonha. Vamos mostrar o nosso trabalho. Bom, nós estamos felizes. Espero que vocês sejam felizes também pela gente. Um beijão muito grande a todos. Uma ótima semana. Que nós estamos só começando a semana, né? Tem muitos dias aí pela frente. Então, uma ótima segunda-feira a todos. E chegou até aqui, gente. Já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que nós estamos aprontando por aqui, tá bom? Então, até amanhã com mais um vlog de produção. E ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que nós estamos aprontando por aqui, tá bom?